Olá, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês. Não sei se vocês já viram, mas no ciclo 10, a Natura lançou o esfoliante labial UNA. Isso é uma maravilha para os lábios, ainda mais agora, né, que já estamos no inverno. Vou mostrar pra vocês como que faz pra aplicar esse esfoliante labial. Você vai passar, né, na sua boca, normal. Como se estivesse passando, assim, um batom mesmo. Fica até, assim, sabe, uma maciez. Aí você passa, espera uns minutinhos, né? Você pode lavar com, tirar com água ou com algodãozinho molhado. Eu vou tirar o meu com algodãozinho molhado. Aí vocês esperam uns minutinhos, né, uns três minutinhos pra poder retirar. Aí retira da boca, né? Aí você já tem que a sensação, sabe, que os lábios já estão todos uniformes, estão todos, assim, sabe, lisinhos. E aí eles já estão preparados lá, os lábios já estão preparados pra receber o seu batom. Eu escolhi hoje esse hidratante, né, o C-50 da UNA também. Vou finalizar... Com batom. Gente, estou amando usar. Convido vocês também pra usar, né, esfoliar, né, os lábios de vocês, porque nós temos que deixar, né, não só a pele, mas os lábios também hidratados. Então, dica novo, esfoliante labial CUNA. Ok? Em breve eu volto com novas dicas pra vocês.